O que esse pessoal, Bossa Nova, intitula de comando é exatamente essa presença pública nas escolas, nas faculdades, nas universidades e no caso aqui quase que numa praça de guerra. Bossa Nova é melhor vocês ouvirem do que eu explicar. Essa melodia, esse ritmo, esse balanço brasileiro, bom, novo e se não o melhor, totalmente honesto. Nos anos 50, o Brasil vislumbrava um crescimento econômico significativo, mas apesar de algumas transformações, nem tudo saiu como esperado. Após a Segunda Guerra Mundial, o país chorou a perda da Copa do Mundo de futebol para Uruguai, em pleno Maracanã. Acompanhou com entusiasmo a inauguração da TV Tupi. Foi inaugurada às 5h30 da tarde a primeira estação de televisão da América do Sul. TV Tupi Difusora, Canal 3 de São Paulo. Colocou Getúlio Vargas novamente no poder. Gritou, o petróleo é nosso com a criação da Petrobras. E em 58, comemorou o primeiro título mundial da seleção brasileira. A quatrième minute de jogo, são os Suédois que vão abrir o score com um tiro a terra de Nils Lidholm. Os anos dourados foram turbulentos, charmosos, tensos, revolucionários, boêmios, tristes e produtivos. O rádio vivia sua era de ouro e o cenário musical estava cada vez mais efervescente. Entre 1957 e 1958, jovens músicos da classe média carioca se reuniam em apartamentos de Copacabana para ouvir, tocar e falar sobre música. Nara Leão, Billy Blanco, Chico Feitosa, Ronaldo Bôscoli, Carlos Lira, Luiz Carlos Vinhas, Roberto Menescal e Sérgio Ricardo eram alguns dos participantes dos encontros que, sem pretensão, resultou na criação de um dos gêneros musicais nacional mais conhecidos e executados ao redor do mundo, a Bossa Nova. Carlinhos, conheço aqui a Bossa Nova só podia ter nascido aqui no Rio de Janeiro, né? E ela veio de Copacabana para cá, assim como o samba nasceu na Bahia, veio para o Rio de Janeiro, a Bossa Nova nasceu em Copacabana e veio para a Ipanela. A Bossa Nova foi mais econômica, né? O Ronaldo Bosto teve uma frase genial, eu estava olhando aqui a montanha, essa coisa, ele falou, Rio é mar, né? Eles estão vendo com o Rio de Janeiro, Rio é mar, é eterno se fazer, é mar. Que é o... Olha lá, Rio Serras de Viludo, sorri para o meu rio que sorri de tudo. A Bossa Nova foi outro, faz parte do tripé de harmonia, batida, a levada e a letra. Isso foram as coisas que a gente mais mexeu na Bossa Nova. Influenciada pelo jazz e com elementos do tradicional samba, a Bossa estreou oficialmente em agosto de 58 com o lançamento do compacto simples do violonista baiano João Gilberto, que continha as canções, Bim Bom e Chega de Saudade. Diz-lhe numa prece, que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia Regravada mais de 100 vezes por artistas brasileiros e estrangeiros, a música, escrita por Tom Jobim e Vinícius de Moraes, foi o primeiro sucesso do recém-criado movimento artístico que além de fundir dois estilos diferentes, era complementado por letras inspiradas no cotidiano dos centros urbanos. Quer dizer, em termos de movimento, a Bossa Nova não foi o rock daquela época? É, só que a Bossa Nova era um troço brasileiro, né? Que os brasileiros se esforçaram muitíssimo para que a Bossa Nova fosse jazz, quer dizer, isso foi um esforço, né? Uma forçação de barra incrível. Quando surgiu a Bossa Nova, por exemplo, na voz do baiano João Gilberto, chega de saudade, vai minha tristeza, isso não tinha nada de jazz, né? Isso era a Bossa Nova. Depois é que a Bossa, agora os artigos começam, a Bossa Nova é 50% jazz, quer dizer, já começa antes da Bossa Nova ser Bossa Nova, já começa o assunto do jazz, quer dizer, o que interessa a eles, o que interessa a nós, brasileiros, é entregarmos a Bossa Nova toda aos americanos que, a princípio, relutaram um pouco em aceitar essa coisa toda, no final, tá bem. Também de autoria da dupla Tom e Vinícius, Garota de Ipanema se tornou uma das canções brasileiras mais conhecidas do mundo. Foi com ela que, em 64, Jobim ganhou o Grammy de Música do Ano, que tinha como concorrentes os Beatles, Rolling Stones e Elvis Presley. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que vem de baça, nesse balanço, caminho do mar. Moça do Porto Dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, a coisa mais linda que eu já vi passar. A música sobre a musa do bairro carioca virou hino e ganhou versões nas vozes de Sarah Valgar, Stan Getz, Ella Fitzgerald e Frank Sinatra. O que eu posso dizer que ele eu amo? O que eu posso dizer que ele eu o amo? Sim, eu daria meu coração gladly, mas cada dia, quando ele vai para o mar, ele olha direto a cabeça, não em mim, Em 1962, a Bossa conquistou os Estados Unidos e alçou voos. Foi nesse ano que João Gilberto, Tom Jobim, Luiz Bonfá, Oscar Castro Neves, Agostinho Santos e Carlos Lira fizeram uma histórica apresentação no Carnegie Hall em Nova Iorque. Em relação ao mundo, não sabia nem a nossa música onde é que estava, se já estava saindo do país, né? E eu me lembro que o cara me telefonou convidando para o Carnegie Hall. Eu falei, quando é que vai ser? Vai ser daqui a duas semanas. Eu digo, pô, Marquinhos é uma pescaria em Cabo Frio, não posso ir, não. Aí o turma me telefonou e falou, pô, Menesca, todo mundo vai para o Carnegie Hall e você não vai? Eu digo, ah, faz um Marquinhos, mas vai a turma inteira. Eu digo, então deixa eu ver se eu dou um jeito. E falei, então eu vou. Mas não sabia o que era Carnegie Hall, não sabia nada, o que ia ser. Aí foi, a turma, como ia da Casa da Nara, e foi para o Carnegie Hall, para Nova Iorque. Lá chegando, isso mostra bem a alienação. Eu estou passando ali, o negócio do passaporte, quando eu olho, o rapaz fala, para os turmas, olha, quem está ali no aeroporto, a gente chegando, olha a sorte da gente. Gary Mulligan, aqueles caras de jazz que a gente amava, não é gostava, não. A gente curtia aquilo, se jogar no chão de ouvir aquilo e tirar cada corde, né? De repente eu vejo os seis dele ali, no aeroporto, eu falo, gente, por que sorte da gente ficar. Aí o pessoal vem assim, aí o cara que estava recebendo fala assim, peraí, eles vieram receber vocês. Eu digo, não estou a entender, eles vieram, eles sabem quem nós somos? Nós sabemos quem eles somos? Não, eles vieram receber vocês. Aí mudou tudo a cabeça, eu digo, pô, a nossa música já está aqui, a gente sabe. Mesmo com a aceitação pública e ascensão internacional, a bossa recebeu duras críticas de artistas nacionalistas, por ter base no jazz, um gênero tradicional norte-americano. Assim, um grupo formado por Marcos Valle, Dori Caymmi, Edu Lobo e Francis Haim iniciou uma mudança para aproximá-la ao samba, chote e baião, ritmos genuinamente brasileiros. Nara Leão e Carlos Lira aderiram ao novo movimento, que mais tarde resultaria no surgimento da música popular brasileira, batizada MPB, e revelaria Wilson Simonal, Geraldo Vandré e Chico Buarque de Holanda. Depois de chegar ao topo do mundo, a bossa nova sofreu golpes fatais. No ano de 1965, Elis Regina entrou em cena no primeiro festival de música popular brasileira, realizado pela extinta TV Excélsior, interpretando Arrastão. A partir de 1964, os temas sociais de protesto contra a intervenção militar, e a favor da liberdade de expressão, se tornaram um foco de cantores e compositores. A moderna música brasileira nascia e, aos poucos, colocava a bossa em segundo plano. A crítica tem mesmo é que fala mal dos artistas, não é verdade? Você vai falar mal de quem? Você vai indagar a vida de quem? Do general? Não. Você vai indagar a vida do Chico Buarque. Agora, o sujeito tem que se tornar conhecido, então você tem que se tornar um ídolo. O problema do artista é esse, é que ele luta, luta para ser conhecido, quando é conhecido ele bota a máscara preta e vai morar no alto da montanha, ou vai morar no deserto, eu como o Frank Sinatra. Então, o problema é você se tornar conhecido e depois ficar desconhecido. Vencedoras do 2º Festival de Música Popular Brasileira, em 1966, disparada de Geraldo Vandré, interpretada por Jair Rodrigues, e a banda de Chico Buarque, deram o pontapé inicial ao novo e contestador movimento musical do país, a MPB. Não tão popular nos dias atuais, a bossa nova influenciou e ainda influencia diversos artistas dos mais variados segmentos. Ela criou clássicos e transformou pessoas normais em imortais. A fonte da bossa ainda jorra. Os acordes são tocados e as letras cantadas com emoção. Garota de Ipanema, Chega de Saudade, Desafinado, Águas de Março e tantas outras canções que marcaram uma época ainda podem ser ouvidas em algum canto do Brasil e do mundo. E até a próxima. Amém.